Projetor MT Lashaya, Privia, Jainla More, View Product, Item, Press Cross to Select, Vertical List Beleza galera, mais um vídeo aqui no canal, jogos de PS4 e PS5 E hoje eu vou gravar a versão de PS4 como eu sempre faço com jogos com duas versões O jogo chamado Nowhere Girls, vou fazer os primeiros 15 minutos É Penguin Pop Games, de novo É uma novela comédia romântica E o meu que é uma comédia É romântica Você como um fantasma Que aparece na tua cama Que coisa mais bizarra Então, bora ver essa bagaceira aqui É uma comédia patrocinada Como sempre, não estou indo rindo para tudo isso Essa moça parece uma cura Vou fazer o meu trabalho Vou fazer o meu trabalho Olha, olha un trabalho Ah, eu vou fazer o meu trabalho A Hig, o meu trabalho Eu vou fazer o meu trabalho Quero poder ser lá de Marte E agora eu vou fazer dois jogos que eu veni. E agora eu vou fazer um jogo que eu veni. O que é isso? 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 É uma comédia romântica O que é isso? 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 sobre essa comédia, vim ligar aqui no canal para ver em breve, para vocês, se estiver ficando por aqui, agradecer a Pinguim Pop Games por ter enviado aquele do jogo, e iremos amanhã com mais alguma gameplay com outro jogo, ou continuando com a série do nosso querido jogo, select version, button, press press to select, button guide, L3 button, game and legal info, Penguin Pop Games LLC, release October 27th, 2021, media, ratings, 4 points, OBS 2 8.1, agita, interro,